E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amigo, olá amiga, ótima semana para todo mundo. Tempo instável, hein? Semana de muita instabilidade. Tem períodos de melhoria com sol, tem períodos de chuvas e trovoadas que podem ser fortes, como foram ontem em vários pontos com problemas, infelizmente, na Grande São Paulo e em cidades do interior também. Litoral teve menos chuva, mas também foi forte em alguns lugares. E continua essa situação na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e vai embora. E tem outra frente fria que está indo lá no Rio Grande do Sul, está chegando, vai trazer chuva para o Carnaval. É verdade, tem períodos de melhoria, mas vem chuva aí, não vai ser aquele final de semana maravilhoso, de sol de ponta a ponta. Preparem-se aí para chuva também. Temperaturas elevadas, 31 a 32 graus no litoral, na capital 30, no interior do estado, até 34 graus. Um abraço a todos. O homem do tempo.